Bom, eu sou Vitória, secretária do Polo da Borborema, e estamos aqui deixando as mulheres para ir para a marcha das margaridas. E dessa vez eu não vou, mas aí as margaridas estão levando o nosso pensamento e o nosso sentimento. Então a gente veio deixá-las aqui, hoje elas estão partindo, mas elas estão levando com ela todo o nosso sentimento e nosso amor.